Se give me money, I'm all with me. Se give me money, I'm all with me. O país acordou com temperaturas negativas. Não está numa situação ilegal. Está numa situação irregular. Eu nunca te lhe deixava como nunca te deixou até hoje. Acho que isso tu deves até lá. Sabe que ela tem feito um esforço enorme para ter continuado a estar. Para não estar a dizer que uma pessoa mesmo sem documentação não é nada. É a mesma coisa colocar qualquer coisa assim no chão. Aí está. Um zero à esquerda. Vou comprar um país e vou ter a minha própria nacionalidade. Vou ser tiberense. Namorada também faz isso para mim? Não. Namorada, tem namorada e namorada. Damas também fazem os papéis? Não. Diz-me que dama, que dama. Tudo aquilo que estás a falar, então diz. Companheira barra namorada. É uma cena, não? O outro. Dama barra namorada. Dama barra. Não. Não, não.